Novamente, hoje é dia de responder as perguntas de vocês. Perguntas essas que eu faço nos posts que eu posto aqui na comunidade do canal. E algumas delas também do Twitter e do Instagram, arroba Vitori Sui. Então me segue lá, arroba Vitori Sui no Twitter e no Instagram. Mas chega de enrolação e vamos começar. Nandão pergunta, Sui, tu curte Bleach? A foto de perfil do teu canal faz referência a Bleach. Mas por algum motivo eu ainda tenho essa dúvida. Nandão, eu curto Bleach sim. Explicando melhor, Bleach é um mangá que virou um anime. Que conta a história de um adolescente mal encarado, o Ichigo. Que não é um cara muito legal, digamos assim. Mas antes de morrer ele fez algo bom. Só que assim, não era o momento dele morrer. Por isso ele vira meio que um Shinigami e um ser humano ao mesmo tempo. Shinigami no universo do mangá é um ser que leva as pessoas que morrem para o reino dos mortos. E meio que ele transita entre ser um Shinigami e um ser humano comum. Só que quando ele vira um Shinigami, meio que ele sai do corpo. Isso que eu estou contando é o mínimo do mínimo do Bleach. Eu acompanhei muito Bleach antes de ter o canal. E foi na fase que eu mais vi o anime que eu decidi fazer esse canal. E a foto do meu perfil era uma montagem de Bleach. E muita gente ficou sem entender nada. Não sabia o que era porque não tinha nada a ver com games e tal. E era mesmo uma imagem bizarra. Eu sei lá porque eu não mudei de imagem. Aí quando chegou a hora de eu fazer o meu mascote. Eu pedi para o Jota que desenha ele, né? Fazer um desenho daquela montagem que estava no meu perfil. Só que deixando um pouquinho mais engraçada, digamos assim. Aí nasceu o mascote e também a imagem do canal. Fábio André, como é a alimentação comum dos japoneses? Como no Brasil, o café da manhã com pão na chapa e café e almoço e janta com arroz e feijão. Como funciona aí? Aqui no Japão, de maneira tradicional, a comida das três refeições é a mesma. O café da manhã aqui se chama Asagohan. Que significa exatamente comida da manhã. O almoço se chama Arante. E a janta Bangohan. Que é comida da tarde ou comida da noite, tanto faz. E as três refeições mais ou menos é a mesma coisa. Todas tem que ter arroz. Uma fonte de proteína, geralmente é uma carne de porco ou frango. E um Misoshiro, que é uma sopa de misô. O Misoshiro também pode ser um Tondiro, que é uma sopa de carne de porco. Com alguns legumes, evidente, né? Porque os japoneses adoram legumes. E essa é basicamente a refeição dos japoneses. A maior diferença é que a principal refeição dos japoneses é a primeira refeição. A refeição da manhã. O Cécio Aquino pergunta... Beleza, Isui? Beleza, Cécio? Gostaria da sua opinião como retro-gamer. Sobre o que você acha dos Everdrives e dos multi-games. Raspi Perry. E se eles podem prejudicar o mercado retro-gamer. E se eles tem aí no Japão. Parabéns pelo canal, tá muito massa. Na minha opinião, sinceramente, Everdrive, multi-jogo ou qualquer tipo de emulador. Não vai prejudicar em nada o comércio retro-gamer. Simplesmente porque são ferramentas novas. Os jogos ou consoles antigos não vão deixar de ter seu valor. Mesmo depois que pararem de funcionar. Porque eles fazem parte da história, não é mesmo? Eu, pra ser sincero com você, acho que esses aparelhos são até benéficos. Porque democratizam os jogos. Jogos antigos, eles estão muito caros. E quem tem curiosidade de jogar ou de ter esses jogos, tá ficando cada vez mais difícil. Eu, sinceramente, acho demais qualquer aparelho conseguir rodar jogos antigos. E é evidente que tem aqui no Japão, mas eles são comprados da China. No comércio japonês, mesmo a gente não encontra. Home Johnny. Isui, você tem todos os consoles da SEGA? Inclusive aquele que lembra um computador? Bom, da SEGA eu tenho o SG-1000 II. O Otelo Multivision, que é um clone oficial do SG-1000. O Mark III, que é o nosso Master System. Ele só tem a carcaça de fora aqui, diferente. Mas por dentro, ele é o nosso Master System. O Master System e o Mega Drive. Além, claro, do Game Gear, né? Me falta ainda o primeiro modelo do SG-1000. E esse que você diz que parece um computador, é o SC-3000. Aliás, o SC-3000 é realmente um computador. Mas que é compatível com cartuchos de SG-1000. Esse eu não tenho, mas eu tô procurando. Mas é lógico, né? Tem que ser num valor que seja interessante. Principalmente porque é um ótimo aparelho pra fazer vídeo. Fã Japã, Isui. Por que grande parte das japonesas andam com as pernas tortas, com os pés pra dentro? Elas acham sexy? Isso é algo que me chamou atenção também quando eu cheguei aqui. Realmente as gurias japonesas acham que isso é realmente sexy. Mas não deve ser só as gurias japonesas que acham isso. Os japoneses também devem achar. Pois nos comerciais, nos animes e nos mangás, essa pose está bem presente. Pra falar a verdade, ela é explorada à exaustão. E acho que é normal, sabe? É algo da cultura deles. Tanto que tem coisas que nós brasileiros gostamos e eles não dão a mínima. Rodrigo Parpaioli. Isui. Até onde sei o mercado de action figures, bonequinhos, é bem grande no Japão. É uma área de seu interesse? Tem ou gostaria de ter algum item baseado em personagens de videogame? Como estátuas de edição de colecionador, que algumas versões possuem, por exemplo? Abraços e parabéns pelo canal. Rodrigo, eu vou te falar que eu sou apaixonado por action figures, mas infelizmente elas são muito caras. Eu tenho vontade de ter muitas, mas por incrível que pareça não, são de games. Eu tenho muita vontade de ter alguns action figures, por exemplo, do Ultraman, do Darth Vader. Eu vi um do Darth Vader numa loja aqui, que eu namoro toda vez que eu vou lá. Mas pelo preço deles, eu sempre fico imaginando. Eu falo, com esse valor, dá pra eu comprar tanta coisa massa de videogame? Aí eu deixo pra lá. Eu já gostava de action figures aí no Brasil, mas aqui no Japão a coisa tem outro nível. Não só pelos detalhes. As figures tem movimentações, tem braços que a gente pode trocar, tem articulações. É simplesmente sensacional o nível de detalhamento e de poses que é possível fazer com essas action figures. E tem escalas que a gente fica doido. Infelizmente tem action figures que custam muito mais caro que um Nogel AES. Mas eu gosto muito sim de action figures. Junior Soares. Daí, beleza, Isui? Tudo certo? Os japas aí gostam de PC ou o negócio deles é só console mesmo? Abraço. Junior, essa discussão já é antiga. Eu já falei isso em várias oportunidades. O japonês, ele consome de tudo. Em toda loja que você vai, tem comércio daquele negócio. Jogos mobile fazem sucesso. Jogos de Switch acabam em instantes. Game centers são sempre lotados. Nos cinemas as sessões sempre estão cheias de gente. As livrarias vendem revistas, mangás e livros à vontade. Tanto que tem quatro livrarias bem perto da minha casa e são enormes. Fora os book office onde vendem os livros e mangás usados. Esses então tem pelo menos uns 10 em cada cidade. O mesmo acontece com os PCs. Os PCs gamers já montados, eles já vêm com uma configuração excepcional. E com um preço bem acessível também. Fora que você pode pedir na Amazon e montar o computador do jeito que você quiser. Foi assim que eu montei o meu. Ian Vieira. As férias no Japão funcionam mais ou menos como no Brasil? Recebe o salário do mês seguinte adiantado e acrescido de um terço? Ou tem que fazer um pé de meia durante o ano? As férias no Japão são bem diferentes. Aliás, não existem férias no Japão. O que existem são folgas remuneradas. Mas essas folgas remuneradas você tem que combinar previamente com seu chefe. E funciona mais ou menos assim. Depois que você trabalha seis meses continuamente numa empresa. E também com frequência superior a 80%. É dado para o funcionário um número X de folgas remuneradas. Ou seja, dias em que você pode ficar em casa e receber seu salário. Mas assim, você como funcionário tem que pedir esses dias com antecedência. E a fábrica também pode recusar. Você tem direito a esses dias, mas não é exatamente qualquer dia que você queira. A fábrica tem que autorizar esses dias. O interessante desse sistema é que você pode tirar folgas parceladas. Você não precisa tirar os 30 dias seguidos, como no Brasil. E depois, a cada período de tempo, você ganha mais dias de folga. Esses dias de folgas tem um vencimento também. Então, você tem que tirar elas antes de vencer. Se você não tirar, você as perde. Lee Michael Baumgardner É fácil um estrangeiro ir morar no Japão e arrumar uma namorada japa? Ou existe alguma resistência cultural por parte das famílias mais tradicionais? Um estrangeiro sem ter ascendência japonesa é meio complicado dele vir morar aqui no Japão. A principal opção é casar com uma descendente de japonesa. Mas se não há essa opção, você pode ter um visto de trabalho. Inclusive, na empresa que eu trabalho, tem no escritório um brasileiro que não tem ascendência nenhuma japonesa. Mas como funciona esse tipo de visto de trabalho? Ela é um pouquinho complicada porque a empresa tem que solicitar o consulado japonês do Brasil os seus serviços para trabalhar na empresa. Explicando que o seu serviço é essencial e que só você pode fazer esse serviço. Um japonês não o pode fazer. Então, trocando em miúdos, a empresa japonesa tem que pedir para você vir trabalhar na empresa ao consulado daqui. Mas claro que há outras milhares de formas. O maior problema é que o Japão é bem rígido com essa história de vistos para estrangeiros. Até mesmo para turistas, o visto é bem complicadinho. Você tem que ter a passagem de ida e de volta. Mesmo antes de ter aprovado o seu visto. Ah, e para você que vai pegar um visto de turista, você tem que lembrar de uma outra coisa. Você precisa ter um endereço para você ir. Senão, você não sai nem do aeroporto. Meio complicado, né? Eu tinha que fazer um vídeo muito mais bem explicado falando sobre isso. Home Johnny, eu acho que você já perguntou aqui, mas beleza. Já peguei essa pergunta, vamos lá. E Sui, você sente falta da comida do Brasil? Oh Johnny, vou falar para você. Eu não sinto falta da comida do Brasil, não. Dá para enumerar as coisas que eu sinto falta do Brasil. Se eu fosse falar tudo, vixi, ia dar uma resposta de 20 minutos, mais ou menos. Sinto falta dos meus amigos, sinto falta de andar a cavalos, sinto falta do calor humano das pessoas do Brasil. Porque assim, nós brasileiros somos diferentes de qualquer população de qualquer parte do mundo. E você só consegue ver isso exatamente quando você vê de fora. Quando você está morando em outro país. Ainda mais quando você vem para o Japão. Que é um país que tem uma cultura, um jeito de ser totalmente diferente de qualquer coisa que existe no ocidente. No Brasil tem mil dificuldades. Mas é meu país. É minha nação, é de onde eu vim e é o lugar que eu amo. E eu falo que o país vai melhorar a cada dia, a partir do que acontece hoje. Em contrapartida, eu também não queria vir para esse país. E hoje eu já tenho uma visão diferente, eu gosto bastante daqui também. Porque você vai criando laços, raízes com as pessoas, com os próprios japoneses. Você também cria laços de amizade com os japoneses. Que são uma amizade diferente. E que não é nem errado, nem certo. É diferente. Mas eu espero ansioso mesmo voltar para o Brasil. Ah, outra coisa que eu estava esquecendo. Sinto muita falta dos encontros gamers. Sempre que eu podia, eu ia em todos os encontros. E aqui isso já não é possível. Mas eu vejo as fotos dos encontros que tem, da BGS também. E é um período que eu fico bem depressivo mesmo. Porque eu sinto muita falta, muita vontade de estar aí com essas pessoas, com você aí também. Por hoje está bom, né? Mas fica de olho na comunidade do canal. Que volta e meia eu faço esses posts para que vocês me mandem perguntas. E eu queria saber de vocês também. O que vocês acham desse quadro de perguntas virar semanal? Quero muito saber a opinião de vocês. Me fala aí nos comentários. Ah, e hoje eu tenho mais dois recados. Primeiro, não se esquece. Me segue lá no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor e Sui. No Twitter é a melhor forma da gente poder conversar. E no Instagram eu posto itens que eu ainda não mostrei aqui no canal. Além de bastidores. Então me segue lá. Arroba Vitor e Sui. Twitter e Instagram. Outra coisa que eu ia pedir para vocês. É para quem puder se inscrever no canal que eu deixei na descrição. É o canal VGDB Play. Esse canal precisa chegar a mil inscritos para voltar a fazer lives sobre consoles. Então, se você puder, se inscreve lá. E fala que veio por mim. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.